Voando baixo, nós tão na pista Um de camarão, outros tentando a captiva Voando baixo, nós tão na pista Um de camarão, outros tentando a captiva Nosso dinheiro tá na Suíça Mas nós guardamos mais de sempre o manobrista E na balada tem várias doses De Red Bull, Absolutismo e Nof E a mulherada invadiu tudo Maior tumulto, segurança, fica puto Dentro do camarão, é a maior pegação Nós começa aqui na festa e termina lá na mansão Voando baixo, nós tão na pista Um de camarão, outros tentando a captiva Nosso dinheiro tá na Suíça Mas reservamos o ar de sempre o manobrista Caraca, abaixa o vidro e pisa fundo Porque o último a chegar que banca tudo E na banheira o clima esquenta Vai de rodízio, se uma sai a outra entra Passamos da conta, o palacete tá secado Vamos embora pra fugir dos paparazos Voando baixo, nós tão na pista Um de camarão, outros tentando a captiva Nosso dinheiro tá na Suíça Mas nós guardamos mais de sempre o manobrista Voando baixo, nós tão na pista Um de camarão, outros tentando a captiva Nosso dinheiro tá na Suíça Mas nós guardamos mais de sempre o manobrista Agora, 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 agora a música Bota aquela outra música aí Multiplica, 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 multiplica Ela gosta de dinheiro que apaixona É amor que fica Ex-digante, linda sedutora Cola na minha pra ficar juntinho a noite Toda sedutora Olha como ela faz Ela desce e desita Olha como ela fica Ela é linda demais